Gente, mais um vídeo aí no nosso vídeo, alguém é 6Squad Um vídeo colaborativo com Kawane Santos, Luana Piana, Mônica Ambrose, Tuca Sampaio e Ursula Anders Nesse mês de agosto a gente tá fazendo vídeos em parceria, nesses 6 canais Terão vídeos sempre com um tema do dia E o tema de hoje é recebendo amigos uma noite de alguma coisa E a noite aqui no canal vai ser de quê? De fundi, porque nesse friozinho, ó, 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 que delícia Um fundi super fácil e bem baratinho, por quê? Porque a gente não é rica, a gente não é rica não Então a gente vai fazer um fundi rápido, fácil e barato Pra você que não quer ter trabalho, mas quer receber bem seus amigos e fazer a fina sem ser, entendeu? Então seja bem-vinda aqui no canal se você tá chegando a partir de alguma das meninas Eu espero que vocês gostem dos vídeos que tem por aqui Eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante se vocês terem uma olhadinha nos vídeos, tá? Não esqueça daquele seu like, ó, que você assiste, ó, 2 mil likes aqui no canal E nos outros canais também, por vídeo desse projeto Vai ter um sorteio super bacana no final, tá bom? Acabando o vídeo não esqueça de ir no canal das outras meninas Que vai estar aqui embaixo no box de informações pra você conhecer elas também Porque são todas muito muito boas e fazem vídeos muito legais Então agora vamos, vamos, vamos ficar de seu cunha na boca Vamos ficar de seu cunha na boca Vamos, vamos, vamos Vem comigo pra nossa noite de fundi Vamos começar aí com o nosso fundi salgado Que você vai precisar primeiramente de queijos, né? Que fundi é feito basicamente de queijo Eu usei, como isso é um fundi econômico Eu usei o queijo mussarela Que é o que tem de mais barato aí no supermercado Usei queijo prato E usei um queijo provolone também Que é pra dar um gostinho mais forte Porque o fundi em si é feito com os queijos bem ricos E claro que as vezes não tem dinheiro em nenhum não Você vai usar também requeijão cremoso Noz moscada, que você vai ralar ela direitinho E vai passar um alhozinho na panela também Esse alho você não vai usar pra fazer em si o fundi É só pra passar na panela mesmo pra dar um gostinho Na panela que você vai derreter tudo isso Depois você mistura todos os ingredientes Mistura aí o requeijão, os queijos, o creme de leite E tudo até derreter De preferência em fogo baixo, tá gente? Porque senão vai queimar, vai ficar uma crostinha preta E não vai ficar legal Depois de você derreter esse queijo todinho aí em fogo baixo Que ele estiver bem cremosinho mesmo Só um... Ele vai ficar bem cremoso Ele não vai ficar líquido, né? Depois que ele estiver bem derretidinho É só você colocar na panelinha do fundi Porque aquela panela não serve pra você derreter Ela já serve pra você colocar quando estiver pronto, tá ok? Eu usei só uma barrinha de chocolate Mas vai depender pra quantas pessoas vão misturar ela Picar ela todinha e misturar com creme de leite E botar no micro-ondas Ou no fogo em banho-maria Se for no micro-ondas você vai botando de 30 em 30 segundos Ou de 1 em 1 minuto até derreter Depois que derreter a mesma coisa vai colocar na panelinha de fondi Agora chegou a hora de arrumar a mesa Eu arrumei de uma forma bem simples Porque era só pra gente Não deu pra chamar mim Porque eu fiz na correria Então eu botei essa toalha de mesa Que é meio renda Botei um jogo americano preto E o prato branco E botei uma tacinha pra gente tomar de vinho Que na verdade não é vinho É suco de uva Como vocês vão ver depois Pra servir com o salgado Com o fundi salgado Eu selecionei pães Alguns pães diversos Pode ser pão de sal Pão doce e tudo mais Pão de queijo E nuggets, tá? Mas também pode ser outras coisas que você quiser Pode ser coxinha Mas eu não achei coxinha no supermercado Então também fica muito gostoso, tá? Depois é só você pegar com palitinho Molhar E fica ótimo Eu botei os pratinhos Porque às vezes cai um pouquinho de queijo E às vezes também a gente quer pegar um pouquinho mais de queijo E botar no nosso prato Pra melecar mais, tá bom? Depois só ir comer! Enquanto isso Quem tá se divertindo ali embaixo Vendo a gente comer Para o fundo de doce A melhor coisa são frutas Então eu selecionei as frutas Uva, kiwi, banana E botei também marshmallows Que esses aí Eu só achei esse amarelinho Mas pode ser marshmallows Do jeito que você quiser, tá bom? Eu queria morango também Mas eu não achei morango, tá? Então fica sem mesmo Ficou meio pálido O nosso fondue Mas tá ótimo Pode ser com as frutas Que você tiver em casa E só molhar também Que fica uma delícia E aí? Delícia! Vira aí? Vira aí? Eu e Bruno E você comeu, ó Comeu Comeu Que foi deitar pesado Foi deitar pesado De tanto comer, minha filha Sobrou ainda pro café Do dia seguinte Fala nada Fala nada Então se você gostou desse vídeo Não esquece daquele, ó Não é do meu peito não É do, ó Gostei Do gostei Pra eu saber que você gostou Não esquece de deixar seu comentário Aqui embaixo no vídeo Eu respondo todos os comentários Todos, 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 todos Sem exceção Até se tiver um milhão Eu tô aqui respondendo Ó, meu dedo tá caindo Tô com tendinite nesse dedo Real, real mesmo Tô mesmo com tendinite nesse dedo Mas eu tô aqui, ó Respondendo todos os comentários de vocês Porque vocês merecem, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Ativar a notificação Pra te avisar Porque são 31 vídeos Nesse mês de agosto Tá? Tem outros vídeos aqui no canal Todos os outros dias Então não esqueça de acompanhar Pra você ver os outros vídeos também, tá? Ativa a notificação Que ela vai te avisar Você vai tá aí, ó Deitadinha Vai tá comendo Vai tá no celularzinho Jogando E ele vai fazer o quê? Plim, plim Chegou o vídeo novo da Curiosa Então é isso Chega de falar Que pessoa falsa Mas chega a tá com a gargantinha seca Vou ali comer mais um pouquinho do meu fundido, tá? Fiquei só na inveja, tá? Beijo Tchau Tchau